Você que está procurando um apartamento com dois quartos no Bessa Apartamento no primeiro andar, posição sul, novinho Então fica comigo e confere esse vídeo completo E venha aqui conhecer o seu novo lar E vamos lá pessoal, conhecer aqui esse apartamento com 51 metros Localizado no Bessa, um apartamento novo Olha só, excelente, um apartamento claro Com varanda gourmet Olha a varanda aqui, varanda gourmet Posição sul Na Tertuliano de Castro Uma ótima opção aí pra você que quer um apartamento de dois quartos Fica no primeiro andar Os quartos tem um tamanho excelente Suíte O que eu gostei aqui, o tamanho desses quartos Um apartamento assim, 55 metros com tamanho de quarto Excelente viu E ainda a varanda né, que geralmente é o que o cliente quer É uma varanda Então aqui tem viu, primeiro andar, novinho Pessoal, aqui a vaga de garagem Desculpa o barulho que realmente tem obra aqui perto Ó, essa vaga ela é semi-coberta né O carro fica metade fica aqui e a metade fica fora Certo? Aqui é o pilotis Aqui a parte da entrada do prédio Olha aí Fachada Tchau 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 Amém.